Estou na Acadêmica de Santa Cruz, essa escola maravilhosa. E olha que eu encontro, olha que mulher linda, gente. Rainha de bateria, Letícia Guimarães. Letícia, uma curiosidade minha, você já foi rainha da Inocente de Belfort Rocha, não é isso? Musa de algumas escolas. E agora está sendo coroada rainha de bateria da Santa Cruz. O que muda a emoção ou é diferente? Então, primeiramente, obrigado pela presença de vocês. Estou muito feliz de estar recebendo pessoas queridas do samba, do carnaval aqui hoje, para essa comemoração, para essa coroação. E assim, eu já fui musa de algumas escolas sim, como São Clemente, União da Ilha. Já fui rainha de bateria e rainha da escola da Inocentes. E agora esse convite para ser rainha de bateria da Santa Cruz. Eu sou só felicidade com esse convite, porque nós sambistas, nós mulheres sambistas, temos esse objetivo de um dia ser representante de uma bateria. E ser representante da Tabajara, da Zona Oeste, para mim, está sendo de uma felicidade imensa. E tem diferença sim, acho que cada etapa, cada posto tem uma emoção diferente. Cada pavilhão que você pisa na avenida defendendo é uma emoção diferente. E eu tenho certeza que essa história minha que começa agora com a Santa Cruz vai durar por muito tempo ainda, se Deus quiser. E agora, você pode matar uma curiosidade minha, além de malhar, né? O que você faça para manter esse corpo tão bonito? Olha, agora você vê, né? Ensaio por três escolas, então são três ou quatro ensaios por semana, não tem como engordar. A forma está sempre mantida, com certeza. Uma outra pergunta, meu amor. O que uma rainha precisa para conquistar o carinho dos seus súditos? Eu acho que humildade, simpatia, determinação, amor ao que faz, acho que deixa tudo mais fácil. Acaba que o amor é retribuído, né? Então eu estou muito feliz por ter sido muito carinhosamente recebida pela comunidade Santa Cruz. Eu acho que eles só estão retribuindo o amor que eu dou para eles. Meu amor, em nome do Santo Conexão, desejo a você um bom reinado e um bom carnaval. E seu reinado seja de muita luz, de muito brilho, viu? Muito obrigado pela entrevista. Obrigada.